Bom, gente, todo mundo agora vai almoçar, depois de almoçar a gente vai sentar pra ver filme, porque tá chovendo, tá frio, então algumas pessoas já foram embora e as que ficaram, algumas vão dormir e outras vão ver filme de terror, que é o que eu mais gosto, então vem comigo. Olha, gente, como tá o tempo, aqui tá meu cunhado, bem magrinho, aqui tá Juan, falando com o celular, como sempre, jogando, e olha como tá, gente, as ondas estão bem fortes, estão bem fortes mesmo. Gente, olha, tá chovendo, as ondas estão bem fortes, não dá nem pra ficar ali pertinho, porque tá um vento gelado, então como a gente ainda tem mais tempo aqui, hoje, amanhã, então vou aproveitar agora e a gente vai lá ver filme, porque eu amo ver filme, gente, e séries também. Então, vou aproveitar, ver filme, não tô trabalhando, gente, não tô fazendo os meus trabalhos, porque eu quebrei o meu óculos, então sem óculos eu não consigo trabalhar. Então, vou ficar lá vendo o filme, tá? E aí, vocês vêm comigo, fico me acompanhando, vendo tudo direitinho, a gente já almoçou, eu ia mostrar o almoço pra vocês, que eu ajudei a preparar, mas acabou que não lembrei, acabei esquecendo, e agora eu vou pra lá. E aí, meu marido, meu marido, também, acho que vai assistir com a gente, tô animado, gente, ó, então vamos lá ver filme, gente, vamos ver filme. Bom, pessoal, todo mundo já almoçou, e agora tá um friozinho, ó, e a gente tá aqui dentro de, tá vendo filme de terror, então, vou poder conseguir ver o que tá todo mundo bem. Tá muito friozinho, eu tô aqui embaixo do meu marido, tá muito legal. Bom dia, amorzinho. Bom dia, Fedorinho. Ah, você que é? Eu não quero levantar. Fiquei acordado o noite toda. E aí, eu tô doentinho. Doida pra acordar. Fala, Santana, vem pra cá. E é isso? Bom, gente, terminou o filme. O filme não foi lá muito bom, não, foi lá essas coisas, não, tá? Mas eu esqueci de gravar depois pra vocês, já fiz algumas coisas. A gente já jantou. Nossa, gente, essa cozinha tá uma bagunça. E agora é a minha vez de ir pra cozinha, imagina. Gente, tá muita bagunça aqui, ó. Todo mundo já jantou, os meninos continuam agora jogando ali videogame. Olha como tá essa pia aqui de louça suja. Ainda bem que eu não tenho problema nenhum em lavar a louça, tá, gente? Tem gente que odeia, eu não tenho problema nenhum. Então, agora é a minha vez de lavar a louça. E aí, depois que eu lavar toda essa louça... Nossa, gente, aqui tem tanto lixo. Foi tanto lixo recolhido, olha. Olha pra isso aqui, gente. Um saco grande, cheio de lixo. Vou lavar a louça, depois que eu vou lavar a louça. Vou ficar ali na sacada, porque meu marido foi com o amigo dele pescar. Mesmo com essas ondas bem fortes, mesmo com o frio que tá. Parou de chover. Então, eles foram pescar, ver se pesca alguma coisa. Eu não acredito muito que pesca alguma coisa, mas enfim. Vou ficar ali na sacada olhando eles. Como eu falei pra vocês, não tô... Pela manhã eu até fiz um pouquinho de trabalho. Mas depois eu não consegui mais. Pelo fato de não tá com o meu óculos. Então, não consigo trabalhar muito sem o meu óculos. Então, acredito que só lá pro meio da semana que eu vou voltar aí com a minha produção. Quando der, estiver um pouco com as vistas descansadas, eu vou fazendo. Senão, tem que esperar, porque é preciso de um novo óculos, tá? Então, agora é a hora de lavar a louça. Daqui a pouco, quando eu for lá pra sacada, eu vou mostrar pra vocês. Gente, agora eu vou mostrar pra vocês a decoração da casa, das paredes, algumas coisas que eu achei bem bonita. Então, agora eu vou mostrar pra vocês. Vamos lá. Vamos lá. Olha que lindo. Achei tudo tão bonito. Não posso falar alto porque tem gente dormindo. Olha que lindo aqui ao lado, gente. Tem muita casa bonita. Tudo bem decoradinho. Olha que maravilha. Tá ventando bastante, gente. Tá garoando e tá frio. Então, vou mostrar aqui pra vocês mais um pouquinho. Gente do céu, tá muito frio. Muito bonito o amanhecer na praia. Mesmo quando tá chovendo. Mesmo quando tá frio. Se tivesse um calor, assim, bastante calor, se tivesse muito sol, seria bem melhor esse passeio. Mas fazer o quê, né? Mesmo assim, tá sendo muito bom, gente. Aqui é o outro lado. E aí, gente, como tá aí o feriado na cidade de vocês? Tá chovendo, tá frio. Nossa, há bastante tempo que eu não vejo chover e fazer frio nessa época do ano. Mas tá frio aqui no Rio de Janeiro. Vou mostrar pra vocês já há bastante dias. Os vídeos que eu venho postando ultimamente, eu sempre tô falando. Tá muito frio, tá chovendo. Eu não achei que esse feriado ia estar assim, não. Mas fazer o quê, né? Eu gosto muito de frio. Mas praia não combina muito com isso, né, gente? Então... Nossa, tá muito frio. Essa manhã eu não vou ali pra praia, como eu mostrei pra vocês ontem. Não, gente, porque realmente hoje tá frio. Hoje não dá pra ir. Ontem eu mostrei pra vocês. Fui pra lá um pouquinho, meditei na palavra, fiz crochê. Mas hoje eu vou ficar aqui mesmo. Porque, como eu falei, não dá pra ir pra lá hoje. Tá bem cedinho, como ontem. Mas hoje tá bem mais frio. E também hoje tá chovendo. Porque ontem tava só frio. Mas aí hoje tá chovendo. Então eu vou ficar aqui e daqui a pouco eu vou lá pra dentro. Mais um pouquinho. Porque eu sou a primeira a acordar. Eu sempre acordo cedo, gente. Por mais que eu esteja de folga, que eu tô passeando. Eu sempre acordo cedo. Então... Ficar quietinha pra não acordar ninguém. Mas não vou pra areia hoje. Que ainda demoram pra acordar, então... Vou ficar aqui e vou mostrando algumas coisas pra vocês. Tchau. 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 Tchau.